Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Scarcelli e eu estou aqui hoje para dar o meu depoimento sobre o CIS-Assessment. Quando eu fiz o CIS-Assessment, eu estava numa jornada de autoconhecimento. E fazer esse relatório me proporcionou conhecer melhor sobre a minha forma de me comunicar com as pessoas e entender a comunicação de outras pessoas. Porque eu descobri que eu tenho um perfil comportamental e cada um de nós temos um perfil específico. E dentro disso eu comecei a compreender e isso melhorou muito a minha questão de comunicação, de entendimento, tanto familiar como social como profissional. E realmente foi muito enriquecedor ter acesso a esses relatórios, mais de 40 páginas, mais de 80 questões que eu pude me conhecer. Então realmente é algo que eu indico muito que você faça e que vai valer muito a pena. Obrigado.